A Glória Vem do Alto A Glória Vem de Deus e já se aproxima Estamos já na hora da glória que chegar Para aqueles na terra que vivem a buscar Deus está atento e tem prazer em dar A festa será grande quando a glória chegar A Glória Vem do Alto, a Glória Vem de Cima A Glória Vem de Deus e já se aproxima A Glória Vem do Alto, a Glória Vem de Cima A Glória Vem de Deus e já se aproxima No livro de Joel que escrito está A Glória que na terra Deus ia derramar E foi no Pentecoste que isso aconteceu O povo ficou cheio com a Glória de Deus A Glória vem do alto, a Glória vem de cima A Glória Vem de Deus e já se aproxima No Velho Testamento isto já aconteceu Lá em Jerusalém, o tempo de Deus Quando o Rei Salomão suas mãos se levantou Tem glória em abundância que o povo se admirou A Glória Vem do Alto, a Glória Vem de Cima A Glória Vem do Alto, a Glória Vem do Alto, a Glória Vem de Cima A Glória Vem de Deus e já se aproxima E esse Pentecoste Deus não permite parar Até aquele dia que a Igreja Vem de Cima Nós não estamos só com este movimento Tem glória em abundância pra todos os setentos A Glória vem do alto, a Glória vem de cima A Glória vem de Deus e já se aproxima A Glória vem do alto, a Glória vem do alto, a Glória vem de cima A Glória vem de Deus e já se aproxima A Glória desse mundo é a fama e o dinheiro Mas isto para muitos tem tornado um pesadelo Assim Deus não agrada, o céu não se inclina A Glória vem do alto, 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 a Glória vem Amém.